Todos no Flamengo, enquanto o clube ainda aguarda uma resposta do técnico Jorge Jesus para saber a questão em relação à renovação de contrato do técnico português, a direção do Flamengo já faz as contas de quanto ainda tem que receber em 2020 referente à venda de alguns jogadores no passado, por exemplo, o Reinier. O Flamengo ainda tem a receber três parcelas do pagamento desse atleta. Uma delas ainda será em 2020, cerca de 7 milhões, um pouco abaixo de 7 milhões de euros que o Flamengo ainda tem a receber esse ano por conta do Reinier. Outros dois atletas que já foram vendidos também, mas que o Flamengo ainda receberá a última parcela em 2020. O Felipe Viseu, quando foi vendido para a Udinese da Itália, o Flamengo ainda vai receber cerca de 500 mil dólares, pouco mais aí de 2 milhões de reais. E ainda tem a questão envolvendo o Gianluca, que se transferiu para o Lyon da França. O Flamengo ainda tem a receber 2 milhões de euros da equipe francesa, ou seja, ainda em 2020, o Flamengo vai receber cerca de 60 milhões de reais, um valor muito importante, principalmente para a questão do fluxo de caixa nesse momento delicado, vivido por conta da pandemia do coronavírus. Um valor que ajuda o clube nesse momento difícil e também pode ser usado uma parte para a questão envolvendo o técnico Jorge Jesus, já que ainda não há um acordo financeiro entre as duas partes. O que deve acontecer, pelo menos, essa é a expectativa da direção do Flamengo para os próximos dias. Quem sabe podendo se estender até as próximas semanas. É bom te lembrar, o Jorge Jesus tem mais um mês de contrato, um pouco mais de um mês de contrato com o Flamengo, mas as conversas seguem a todo vapor, viu? Novidades do Flamengo para vocês. Um abraço. Valeu, um abraço, um abraço. Flávia Amêndola, trazendo aí, atualizando também informações do Flamengo. É nesse compasso, né, José Ilan? Enfim, meio à pandemia, é compasso de espera, mas tem essa urgência na situação do míster, do Jorge Jesus. E pelas informações aí do Amêndola e também pelo que a gente apura, o Flamengo segue intensificando as conversas com o Tec para definir a permanência ou não, mas tudo caminha pela permanência, né? Ele vai ficar. Eu acho que o Jorge Jesus vai ficar. A pandemia, claro, trouxe um fator muito negativo para o Flamengo, que foi esse câmbio, né, que disparou, que vai, por exemplo, beneficiar o São Paulo, que já vendeu o seu atleta, mas, obviamente, complica a vida de um clube que quer negociar, que quer comprar, contratar, seja um jogador, seja um treinador estrangeiro, né? Porque as coisas na cabeça desses profissionais funcionam na moeda estrangeira, seja em dólar, seja em euro. Então, claro que o caso do Jorge Jesus, que já era difícil antes da pandemia, né, já eram valores estratosféricos para a realidade brasileira, tendem a ficar muito mais difíceis agora com a disparada do câmbio, tanto do euro quanto do dólar. Por outro lado, né, eu acho que o fato da pandemia estar acontecendo, do mercado se encolher, não só no Brasil, mas lá fora também, e o Jorge Jesus ficou um bom tempo em Portugal, voltou para o Brasil, acho que tem menos de 10 dias, mas por aí, ele esteve lá de exposição, esteve também dando sopa para receber propostas dos clubes do primeiro escalão do futebol europeu, que era a hipótese principal para que ele deixasse para o Flamengo. Ele nunca escondeu isso, inclusive, né? Se fosse proposta de um clube com chances de conquistar a Champions League, o Jorge Jesus tinha vontade, não é segredo para ninguém, que ele tem como meta conquistar a Champions League um dia. Não aconteceu, ele voltou ao Brasil, e eu já reparei no dia que ele voltou ao Brasil, no discurso dele, quando ele falou com jornalistas portugueses lá no embarque em Portugal para voltar ao Brasil, ele já tinha mudado um pouco a forma de falar sobre a renovação com o Flamengo. Ele sempre despistou, sempre foi evasivo sobre a possibilidade de ficar, falava que gostava muito do clube, mas que tinha que aguardar, que as coisas ainda iriam acontecer, ele nunca deixou uma pista muito clara de que ficaria no Flamengo. Mas quando desembarcou no Rio de Janeiro, agora na volta, e quando embarcou lá em Portugal antes de voltar, ele já falou diferente, já falou, olha, eu sou muito bem tratado no Flamengo, acho que a nossa relação vai ser uma relação ao longo, enfim, não me lembro agora as palavras exatas, porque isso já tem uma semana, quase duas semanas, mas ele falou de uma forma um pouco mais categórica, um pouco mais promissora sobre essa permanência dele. Eu não tenho dúvida, eu ouso cravar isso, não tenho dúvida de que ele vai ficar, porque ele quer ficar, ele não tem proposta melhor nesse momento, e o Flamengo é óbvio que quer que ele permaneça. Acho que o Jorge Jesus já conquistou um status no Flamengo de principal treinador da história do clube, já dá para dizer isso. Com menos de um ano em que ele está no comando do Flamengo, ele não conquistou o título mundial, como o Flamengo conseguiu em 1981, mas o trabalho que ele fez, a velocidade com que ele conseguiu conquistar resultados, não me lembro nem mais quantos troféus são, mas acho que são sete ou oito que ele já conquistou, entre troféus menos importantes e outros muito importantes, como brasileiro, como libertadores, enfim, o trabalho que ele fez no Flamengo, o clube obviamente nem conta com a hipótese longínqua de perder ele. Então, amigo, quando dois querem, ninguém briga, eles vão se acertar e o Flamengo vai seguir com o Jorge Jesus, não tenho dúvida. Nesse momento, até que a gente levanta de informação, é o que está pegando, hoje a maior diferença não é nem a questão salarial, mas são valores de premiações por conquistas, os valores que o Jorge Jesus pensa, não só para ele, mas também para a comissão técnica dele, e o que o Flamengo oferece em cima desses valores em futuras vendas. O Flamengo está tentando aí uma renovação de contrato, até o fim, propõe uma renovação de contrato, até o fim de 2021, que é justamente quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim. Mas é aquela técnica que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vêm adotando já em algumas negociações, que eles mesmo costumam utilizar esse bordão. Gelo no sangue, que significa justamente ter paciência. E nesse compasso que o Flamengo, assim como fez com o Gabigol, na contratação do Gabigol e toda a negociação com a Inter de Milão, agora se repete com o técnico Jorge Jesus. Eu vou na sua mesma linha aí, Ilan. Eu estou acreditando também num despecho feliz aí para o torcedor do Flamengo, que é a permanência do Mister, comandando aí o rubro negro. Pessoal, vamos falar agora do futebol paulista, voltar a falar do futebol paulista, porque a gente tem um convidado especial aqui no Expediente Futebol para falar um pouquinho da realidade dos clubes fora da capital, dos clubes que vivem outra realidade. E a gente vai conversar com o Henrico Ambrosini, que é gestor da Inter de Limeira. Seja bem-vindo aos...